Na serra onde eu nasci, a gente só escuta o cantar dos pássaros E a cigarra canta naquela sombra nas árvores, em dias de bem mormaz É um lugar tão montanhoso que o sol demora a surgir no espaço Mas se de lá mudar meus parentes, nem a passeio por lá, não passo Vivi lá até os quinze anos, a mão dando em boi, jogando laço Tirei diploma do quarto ano, meu pai me andando muitos repassos Depois mudei pra partinho, fui pegando mais desembaraço Com meus colegas de vez, enquanto uma serenata era meu desfaço Em casa eu era o caçula, levava a vida de um regaço Depois a minha mãe faleceu, sofri também diversos fracassos Me arrebei por outras terras, fiz sem destino e fiz como um pássaro Que quando dá uma tempestade, ele perde o ninho e vaga no espaço Eu tenho esta inclinação que eu hei de viver com a viola no braço Conheço o nosso Brasil inteiro de avião, de carro e de trem de aço Antes não ganhava nada, hoje no pulso dinheiro aos maços Eu levo a minha vida, folgada a tudo que eu quero, eu faço e desfaço Hoje a sorte me acompanha, eu deixo saudade em lugar que eu passo As morenas choram na despedida, chegando é solucar nos meus braços Certos caras vendo isso, tem despeitados, tem feito ameaça Sabe que eu tenho peito de bronze os braços, de ferro e punho de aço Tchau Tchau